Bem lembrado, Glauco, dessa iniciativa do Orçamento Participativo de Porto Alegre. Com certeza é uma iniciativa que pode ajudar bastante nesse processo de reconstrução e recuperação e, de certo modo, ela também precisa estar associada a em que medida os nossos processos de reconstrução e recuperação não vão reproduzir as mesmas condições de insustentabilidade que levaram a esse desastre. Então é bem importante que a gente nunca perca de vista que nós precisamos recuperar socioambientalmente esse bioma onde todos nós estamos, em um bioma. Então esse olhar é bem importante. E acho muito interessante você ter mencionado essas outras alternativas de acesso a crédito e acabei lembrando de uma bem interessante que eu conheci em um projeto chamado Urbilatã, aqui no Brasil, no município de Niterói, em que há um banco comunitário estabelecido pela comunidade há muitos anos já e que foi fundamental durante a pandemia, concedendo microempréstimos a juros bem baixos. Então isso é bem importante para a economia informal também, para os pequenos negócios. e ali eles também têm uma moeda social, então alternativas bem importantes. E eu lembro que essa iniciativa se inspirou de um município ali do lado de Niterói chamado Maricá, que tem uma moeda, se não me engano, agora me fugiu o nome, mas que é uma experiência de muito sucesso utilizando a moeda social. Então acho que essas iniciativas que partem de um princípio mais de economia solidária, eles são bastante importantes. E olha que coincidência também, Glauco. Eu me lembro que um livro chamado O Banqueiro dos Pobres, e que foi justamente de um autor, que agora me fugiu o nome, O Mohamed Yunus. É, o Mohamed Yunus, e a partir da realidade de desastres vivenciados em Bangladesh, que é um dos países mais suscetíveis a desastres e também conjuga com pobreza também. E aí realmente eu acho que é uma, nós precisamos dessas iniciativas que ajudem a pensar nas diferentes esferas da recuperação e reconstrução. Não somente desses megaprojetos, desses megaplanos, que muitas vezes vão reproduzir aquelas condições de insustentabilidade que estavam dadas antes que a chuva e a inundação revelassem toda essa insustentabilidade.